Salve seus lucros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, não esquece hein, se inscreve, deixa o likezão, beleza? Porque o negócio é o seguinte, tem dois dias, exatamente dois dias de paz e silêncio. Dois dias de pura paz e silêncio. Não tem gritaria, não tem pula-pula, não tem arrastação de móveis, não tem nada. Olha, simplesmente só o barulho que vem da rua, as motos barulhentas aí, que é de costume né? Mas aqui no condomínio tá tudo tranquilo, sem barulho, na maior paz. Vocês acreditam? Aí eu falo pra você, quando tem barulho eu reclamo, quando não tem eu reclamo do mesmo jeito né? Mas eu queria só passar pra vocês que há dois dias não tem mais barulho. Olha que maravilha! Dá pra dormir tranquilamente, dá pra assistir a televisão no volume baixo, tranquilamente. Dá pra fazer de tudo sem ter que ficar atormentado com o barulho que vem dos lados, de cima e de baixo. Que olha aqui, só por Deus. Há dois dias atrás teve um buco-buco aí pra cima, não sei se pra cima ou pro lado, mas enfim. Dois dias sem barulho, um silêncio total, parece que só tem eu no condomínio. Só vocês estando aqui pra acreditar. Não, eu mesmo não tô acreditando. Tá um silêncio. Cadê as crianças? Cadê os vizinhos barulhentos? Cadê todo mundo? Será que todo mundo viajou? Será que... sei lá né? Eu não sei o que acontece, mas... Silêncio total, absoluto. Nossa, que maravilha! Dá pra dormir tranquilamente. Foi só eu começar a falar que já começou a cair as coisas por aí. Mas enfim, não sei se vocês escutaram, mas caiu alguma coisa aí nos andares de cima por aí. Mas enfim... Vou pedir pra você aí, não esqueça de deixar o like. Beleza? Se inscrever. E é isso. Queria só passar isso pra vocês. Que por enquanto está maior silêncio. Não tem barulho, não tem rasta-rasta de imóveis. Não tem nada. Tá tudo tranquilo, tudo normal. Vamos ver até que dia, né? Porque amanhã já é véspera de Natal. Depois tem a semana. As crianças estão todas de férias por aí. Na praia, sítio... Enfim. E é isso. Desejo vocês a todos um Feliz Natal. Certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu e... Fui! 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 Fui!